É isso aí galera, eu sou o André e estou aqui em Boituba na Queda Livre. Hoje eu vou jogar literalmente a Jéssica de um avião. E aí Jéssica, preparada? Muito! Tranquilona? Já sabe de verdade assim qual é a brincadeira? Sei, claro! Já sabe mesmo? Galera, a gente vai levar essa maluca aqui e ele aqui também pra 4 mil metros de altura jogar vocês do avião a mais de 250 por hora em direção ao planeta. Tá beleza? Tá tranquilo assim? Tranquilo! De boa! Então vamos lá, só fazer o nosso treinamento aqui Jéssica. Só deitar de lá pra cá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá. 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 Vamos lá.